Música Eu quero aproveitar que a igreja está de pé e ler o texto que está no meu coração Capítulo 37 do livro do Ezequiel Para conciliar o tema tão bem sugestivo Versículos 16 por diante Ezequiel 37, 16 por diante Tem um texto que diz Tu pois, ó filho do homem Toma um pedaço de madeira e escreve nele Por Judá e pelos filhos de Israel os seus companheiros E toma outro pedaço de madeira e escreve nele Por José, vara de Efraim E por toda a casa de Israel, seus companheiros E a junta um ao outro Para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão E quando te falarem os filhos de teu povo dizendo Porventura não nos declararás o que significam estas coisas Tu lhes dirás Assim diz o Senhor Deus Eis que eu tomarei a vara de José Que esteve na mão de Efraim E das tribos de Israel Soas companheiras E as juntarei a vara de Judá E farei delas uma só vara E elas se farão uma na minha mão E as varas Sobre que houveres escrito Estarão na tua mão Perante os olhos deles Diz-lhes, pois Assim diz o Senhor Deus Eis que eu tomarei os filhos de Israel Dentro dos gentios Para onde eles forem E os congregarei de todas as partes E os levarei a sua terra E deles Farei uma nação na terra Nos montes de Israel E um rei E um rei Será rei De todos eles E nunca mais Serão duas nações Nunca mais Para o futuro Se dividirão Em dois reinos Amém Queiram tornar os vossos assentos queridos Enquanto quero fazer Menção de louvor a Deus Pela vida De toda a organização Do centenário Pastor Arnaldo Pastor Carlos E todos Que juntamente com eles Cuidaram da minha logística Da minha estada Que Deus recompense-os Como também reverenciar Os nossos amigos Cantores Pastores Oseias Giliades Sara Pastor Diógenes Irmã Isabel Em nome deles Extensivo a todos os demais É um prazer É um prazer rever Pastor Ascioli Pessoal do Paraná Amigos Que Deus abençoe A vós Queridos Sei da programação Está entre nós O nosso pastor O presidente Pastor Da CGADB Convenção Geral Das Assembleias de Deus No Brasil Aqui na pessoa Do pastor Edson E eu ainda tenho Um pouco de juízo Meu pai dizia Que aonde está Ele Eu tinha que me sentar Calar E ouvi-lo Então Senhor presidente A honra é do senhor Por favor Eu vou me sentar Com a sua permissão Pregarei O que está no meu coração Queridos Temos lido um texto Tendo em vista Que estamos Em um centenário E uma proposta temática De uma geração Anunciar Falar para outra As grandezas de Deus Quando nós analisamos O privilégio A nós dado Temos motivos Para continuar Permita-me contextualizar A Bíblia Debaixo Da submissão Do respeito Aos mestres E doutores Presentes Entre nós Do quais Não sou digno Desta posição Quando nós Quando nós Lemos De decepção Quando a queda O pecado Prevalece O capítulo 4 Do Gênesis Vem a consequência Do pecado O capítulo 5 Do Gênesis Vem A genealogia E o capítulo 6 A degradação Geral Do gênero Humano Então toda A grandeza De Deus É afetada Pelo pecado De forma Generalizada Então diz A Bíblia Que Deus Resolveu Desistir E acabar Com a criação Por conta Da desobediência E da brecha Que o pecado Encontrou Mas a Bíblia Diz que Quando Deus Assina a sentença Vem a graça E a graça Poupa Oito seres humanos Capítulo 7 Do Gênesis Vem A braveza Do dilúvio Capítulo 8 Vem o recomeço Então Deus Por meio De oito Almas Que compunha No contexto humano Aquela geração Vai recomeçar A apresentar A sua grandeza A toda a terra Começa Com oito Habitantes Com oito Seres humanos A geração Do recomeço Capítulo 9 Do Gênesis Vem Deus E devolve A esta geração A grandeza Que Adão Havia perdido O governo Humano Capítulo 10 Capítulo 12 Do Gênesis Deus Vem com o privilégio De uma Corrente sanguínea Ele vai estabelecer O projeto Igreja A geração Igreja Coletivamente Falando E qual é A intenção Deste projeto Deste projeto Anunciar A toda esta terra Que havia se espalhado Na origem De Sam De Sam De Cam E de Jafé Estavam sem Deus Então Deus Então Deus Então Deus do meio Desta geração Pega Um homem Chamado Abraão Para começar Um projeto Espiritual Um projeto Que uma geração Ia continuar Anunciando As suas grandezas A toda a terra Então por meio De Abraão O projeto Era Por meio De ti Abençoarei Alcançarei Todas As famílias Da terra Capítulo 12 Deus começa E tira Abraão Da sua terra Do meio Da sua parentela Em um contexto Transcultural Para uma terra Que ele Lhe mostraria Abraão Sai Da sua terra E por meio Dele Vem Isaac E com Isaac Vem Jacó Jacó Vai descer Ao Egito Em uma geração Gênesis 46 26 Composta De 66 Pessoas Das suas Entranhas Com ele 67 Com José Que já estava No Egito 68 Efraim E Manassés 70 Almas Então descem O projeto Igreja Para o Egito Para desabrocar Para mostrar Através De terras Alheias Quem é Deus E o seu poder 70 almas Estão no Egito Com o passado Tempo O projeto Eclode E o projeto Se torna Ameaçador Agora O projeto Para anunciar A grandeza De Deus Vai assustar A maior Autoridade Política Do Egito Faraó Os patriarca Passaram Mas Deixar um legado Para a geração Quem era O seu Deus Então agora Faraó Se assusta Pelo crescimento Da igreja O desabrochar Da igreja Israel Então ele Vai tentar Abafar Coibir Pelo poder Econômico E ele determina Aperta Aumenta A carga De trabalho Para que os homens Da linhagem De Abraão Não tenha tempo De fecundar Meu companheiro Meu amigo Pastor Nilce O vi agora Ou seja Para que os homens Dos hebreus Não tenha como Fecundar As hebreias Mas isto Não resolveu Então ele decide Vamos torná-los Escravos Tirá-los do direito E viver só Para o trabalho Mas a igreja Crescia Então ele vem Para o poder O poder Da morte Que estava em suas mãos Usa a parteira Para dizer A linhagem É sanguínea Vem de Abraão Então vamos Eliminar Eliminando A linhagem Única Acaba Com o projeto Então ele dá ordem As parteiras Para que elimine Todos os meninos Que nascessem Nos hebreus As mulheres As meninas Podiam viver Pois vivendo elas Casaria com os egípcios Mas a originalidade Do projeto Abraão Era eliminada As parteiras Não conseguem resolver E a igreja Continua crescendo E uma geração Aleluia Vai crescendo Aí ele agora Não tem o que fazer Só tem um jeito Usar Um contexto Nacional E decreta Para que todos Os egípcios Que ouvissem O choro De um menino Ou soubessem Que nasceu Um menino No arraial Dos hebreus Eles tinham Que eliminar Era a ordem Do faraó Então é quando Vem o êxodo Capítulo 2 Aí diz Capítulo 2 Que no meio Da matança Era os vizinhos Era a autoridade Do rei Nasceu um hebreu Tem que morrer É o fim Da igreja É o fim Da geração Então observem Que agora Nasce um menino Chamado Moisés Quando Joquebede Olha Não tem como Desistir dele Aí diz a bíblia Que Moisés É filho De Arão Arão Vem de Levi Levi Vem de Jacob Vem de Jacó Jacó Vem de Isaac Isaac De Abraão A linhagem Do projeto Continua Ela esconde Por três meses E não tem como Mais esconder Então se não tem como Esconder Não vou deixar Ninguém Fazer o que eu faço Se é ordem Jogar os meninos No nilo Eu vou fazer Prepara o cesto Coloca o filho dentro Para abrir mão E joga no nilo Cumprindo uma ordem Um edito De faraó E diz a Miriam Eu não tenho coragem De olhar Mas vai acompanhando E vê o que vai acontecer Aí solta o cesto No nilo O vento vem E vai conduzindo o cesto E leva direto Para o balneário Da filha de faraó Quando chega no balneário Ele para Aí ela vai tomar banho E ouve o choro E vê o cesto Quando o traz O menino O coração dela Se apaixona Quando Miriam vê Se aproxima E diz Senhora Eu conheço uma mulher Que está lactante Que está com o peito Cheio de leite E pode amamentar O menino Para a senhora Até desmamar Quer que eu vá Chame-a Ela disse Vai Chama E diz a ela Que cuide dele E eu vou pagar Um bom salário Agora o faraó Que queria parar a igreja Vai patrocinar o projeto É ele que vai financiar O projeto Para crescimento Observe Que por meio de Moisés Vem Deus Anunciar Com esta igreja As suas grandezas No Egito Quando saímos Do capítulo 14 do Êxodo Esta igreja Vai sair do Egito Glorificando E esta geração Que sai do Egito Para a terra prometida Vai Adorando Cantando E dizendo Após As grandezas O Senhor É a moça Bandeira O Senhor É o Deus Forte É o Deus Que salva É o Deus Que livra Entra no deserto A geração Que sai do Egito Entra no deserto 40 anos No deserto Como igreja Pasmem O salmista No salmo 45 Ele traz O relato Da geração Do deserto Salmo 95 Versículo 10 No hino Ele diz Que assim diz o Senhor Que durante 40 anos Fui desgastado E estive desgastado Com esta geração Aí sai a geração E entra A geração Do Jordão A geração Do Jordão Vai ver coisas Maravilhosas A geração Do Jordão Vê as muralhas De Jericó Implodirem E entra E entra Na terra Prometida A geração Do Jordão Toma posse Da terra E agora Vai desfrutar Das benção De Deus Morrendo Josué Esta geração Que anunciou A futura geração A passagem Do Jordão O memorial Do capítulo 4 De Josué Morre E Josué E os anções Capítulo 2 Dos juízes Diz Que levanta Uma nova geração Que não conhecia Deus E nem os seus milagres Esta geração Agora vai decepcionar E termina O livro de juízes Sem rei Sem líder E sem Deus Vivendo Do jeito Que queria Esta geração Vai terminar No capítulo 4 Versículo 22 De primeiro Samuel E o hino Que eles cantavam Não eram os melhores Dizia E cabode Lá se foi A glória De Israel Esta geração Termina Sem a glória Envergonhada E perdida Quando pensavam Que Deus ia desistir Aí Deus não desiste Do projeto igreja Tem que levantar Uma nova geração Que vai anunciar As minhas grandezas Então entra quem A geração de Davi A geração de Davi Vem Agora Na sequência E a geração de Davi Não se preocupa Com o cargo A geração de Davi Não se preocupa Com a coroa Mas se preocupa Em trazer O avivamento A glória A arca De volta Para Jerusalém Ele traz A presença E a Bíblia E a Bíblia diz Que Deus Faz com Davi Uma aliança De sal Com prometimento E promete E promete a ele Ser fiel A sua dinastia E após ele A sua geração Mesmo errando Deus não ia desistir Aí é por isso Que Davi Entre outros Vai cantar um louvor No salmo 145 Eu exaltarei O teu nome Eu te engrandecerei Enquanto viver E uma geração Após a minha Vai contar As tuas grandeças As gerações Que irão vir Posterior Davi sai E Deus vai usar A sua geração Por meio de Salomão 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 é um dos homens Que mais viu A grandeza de Deus No contexto Econômico E no contexto De glória Foi Salomão Que provocou A Deus A morar na terra De novo Segundo as crônicas 7 e 16 Quando ele Elabora o templo E constrói O próprio Deus Deixa ele Eu vou habitar Aqui Perpetualmente Ninguém me tira Mais do meio De vocês Porque os meus Ouvidos Vão estar aqui Todos os dias De forma Perpetua Ele provoca Deus morar Entre o povo Mas tornou caro O glamour Do templo E a sustentação Econômica De Jerusalém Exigia muito Exigia muitos recursos Então Salomão Esquece As grandezas De Deus E vai fazer Alianças Diplomática Política Com outros reis Para sustento Político Infringindo Os protocolos De Deus E que aprendeu Do seu próprio Pai Para sustentar Para sustentar O glamour Ele vai aumentar Os impostos Do povo Do norte De forma Exorbitante Para a luxúria De Jerusalém Casas Com a filha De reis Pagãos E Deus Diz Não gostei Do que você fez Eu vou rasgar O reino E vou dividir Só não vou fazer Agora por amor Ao teu pai Mas aguarde Salomão morre E Roboão Assume o poder Quando Roboão Assume Tem uma chance Os representantes Legais Das tribos Do norte O procura Para baixar Os impostos E diz Teu pai Foi duro Nos tratou Com braço duro E com mão forte Alivia os impostos Ele vai pedir Conselhos E volta Dizendo Se o meu pai Foi duro Eu vou aumentar Mais ainda Ele não foi Côncio E Jerusalém Vem Representando José Flaimitas E dez tribos Abre mão Abre mão de Judá E o projeto Que foi feito Unido Em um só projeto Em uma só corrente sanguínea Se divide E a divisão Não faz prosperar Agora as dez tribos Agora as dez tribos E os domina E os domina Palco de grande Palco de grande avivamento Palco de admirar As nações Agora as dez tribos Agora vai ser castigado E a vergonha Por esta geração E a geração A geração de Davi Parece Parece que vai ser eliminada A geração de Davi Vai para o cativeiro Com o seu último rei E era o fim Não havia mais Posterior Na ótica humana Então observem Que agora chegam Em Babilônia Sem direito A culto Porque na crença Deus Só ouvia oração Em Jerusalém Fora das fronteiras De Israel Nem adiantava orar Que Deus não ouvia Nem louvor Nem oração Então agora estão A mais de mil quilômetros Da fronteira Do templo Em Jerusalém Agora Não tem mais Como adorar Não tem mais Como falar de Deus Fora de Jerusalém Os instrumentos Não adianta cantar Que Deus não vai ouvir Pendura no salgueiro Joga para lá 70 anos Aproximado Sem culto E sem grandeza Só humilhação A ponto Que diz o texto Que eles Começaram a perder A esperança E diziam Para o outro Deus se esqueceu De nós Deus nos sepultou Quando eu fiz História dos Hebreus O professor Dizia É que quando eles Enterrava Ou jogava Os cadáveres Das gerações Que morria No vale Porque eles tinham esperança De um avivamento A poeira vinha O vento trazia areia E sepultava os ossos E eles não tinham esperança E dizia O Senhor nos sepultou O Senhor esqueceu de nós Excelentíssimo Senhor Deputado Quando nós analisamos No meio da divisão No meio do caos Aí vem Deus Para tentar despertá-los Vai Deus Cruza a fronteira Vai na Babilônia E joga um profeta Transforma um sacerdote Em profeta Para advertir Aquela geração Coloque Ezequiel No meio do povo E agora Ezequiel Vai falar Acerca de Deus Por quê? Porque o povo se arrepende Quando há arrependimento Não tem como impedir O agir de Deus A Bíblia diz Que aquela geração Levanta Um dia Lembrando Dos cultos Em Sião Lembrando da glória Que caía No louvor E quando acordaram Choro vem Vão para a beira do rio E começam a chorar Os soldados vão humilhar Cantem agora Um daqueles hinos Que vocês cantavam Lá em Sião Não podemos Cantar a Deus Em terra estranha Fora da fronteira Aí alguém consegue cantar O Salmo 138 Quando canta Aí Deus cruza a fronteira Sai de Sião E vai na Babilônia E diz Ezequiel Vai na mata Na linguagem nordestina Corta um pedaço De madeira Pastor João Maria Reverência E neste pedaço De madeira Escreve Com letras Garrafais Efraí Por José E todos Os seus companheiros Israel Pega outro Pedaço De madeira E escreve Judá Por Judá E a casa De Judá Quando tu escrever Gruda uma na outra Põe nas costas E sai andando Na rua de Babilônia Imagina o profeta Com um pedaço De madeira Grudado no outro Com o nome Das duas tribos Unidas Sem dizer nada Trouxe expectativa Aí Deus disse Quando os filhos De Israel Te perguntarem Tu não vai nos explicar O que é isso Aí você vai dizer Assim diz o Senhor Eu vou levar vocês De volta Mas unidos Porque a partir De agora Vão voltar Em uma madeira Só Eu vou unir vocês E vou levá-los De volta E eu vou Trazer um rei Para vocês E agora Com este rei Nunca mais Haverá divisão O projeto Vai andar O projeto Vai andar Porque a partir De agora Vai ser uma madeira Só Aí ele vai A Ezequiel E diz Vamos ali comigo E leva Ezequiel No meio de um vale O vale Estava cheio De caco De ossos Ele diz É toda a casa De Israel É o projeto Olha como está Nem tutano Tem mais Tu acredita Que eu ainda posso Ser glorificado Por meio deles Só o Senhor Sabe Profetiza Leste Norte Sul Oeste O vento Sopra Dos quatro Pontos Cardeais O que é bonito É que o vento Vai tirando A areia E os cacos De ossos Já sem Tutano Vão levantando E pegando A corrente Do vento Não tinha Semáforo Não tinha Stop Era osso Cruzando com osso E nenhum osso Batia no outro Tinha que grudar Na madeira Era uma madeira Só Tinha cada osso Grudar no seu osso Daqui a pouco O exército Está formado Mas o Senhor Mas o Senhor Não tem vida Profetiza Para eles Eu vou trazer Carne Eu vou trazer Nervo Vou colocar Tendão Vou cobrir De pele E vou encher Do meu espírito E o projeto Viverá Arranca Da Babilônia E agora Unido Com as arpas Nas costas Instrumento Nas mãos Vão rasgar Mais de mil Quilômetros Adorando De volta Para Sião Enquanto Eles rompem Pelo caminho As grandezas De Deus Vão subindo As montanhas E as nações Vão ter que engolir Subiam E viam E começavam Dizer Grandes coisas Fez o Senhor A esta geração Aí eles Engiam o peito Grande é verdade Quando o Senhor Restaurou a nossa sorte E nos tirou Do volta Do cativeiro Parecia sonho Ficamos como Quem estava sonhando A nossa boca Se encheu de riso E a nossa língua Tinha um cântico novo Então as grandezas De Deus Chegam nas nações E elas dizem Grandes coisas Fez o Senhor A esta é por isso Que nós estamos Alegres Chegam em Sião Unidos E não tem força Para recomeçar Aí Deus usa O profeta Para dizer a eles Que recomeçassem Subam as montanhas Cortem madeiras Reconstruam o templo Porque eu tenho Aliança com vocês Não vou desistir Eu vou estremecer As nações Por meio de vocês Geração Meu é a prata E o ouro Recomece Que a glória Da segunda casa Vai ser maior Que a da primeira Esta geração Recomeça Sem Representante de Davi Agora só com os sacerdotes Os persas Vêm Subalternam Pela volta Já Os caldeus E libera A adoração 430 anos Antes de Cristo É o último Dos profetas Malaquias E Malaquias Diz que aquela geração Do recomeço Decepcionou A ponto que O último capítulo Ele diz Que o juízo Vem E vem Sem misericórdia Vai vir De uma forma Tremenda Que não sobrará Nem raiz Nem ramo Mas ele vai terminar O período Do sua profecia Dizendo Mas Deus manda dizer Que não vai desistir Ele vai enviar Ao seu mensageiro E ele vem saltando Como bezerro Ele vem com um sabão Na mão Para limpar A impureza E vai trazer Salvação Debaixo Das suas asas Os gregos São Balterna Os persas E o rei Filipe II Tinha uma intenção Helenizar O mundo Com a Grécia Literal Arte E filosofia E religião Ele não consegue Mas Alexandre O Grande Consegue Por incentivos Financeiros Ludibriar As províncias Conquistadas Inclusive A Ásia Agora O helenismo Está preste A predominar Quando Alexandre Morre Quatro generais Assume o seu Grande poder Em síntese Entre eles Quero destacar Os Saluêucidas Por Seleuco Seleuco E Pitalomeu Os mais que Dominaram Na região Da Ásia Seleuco Consegue Dominar A Palestina Inclusive Israel Daí Vem A Dinastia Seleucida E através Da Dinastia Seleucida Vem o sucessor Dele Vem Antíoco Epifânio Antíoco Epifânio É terrível Ele vai Impor O helenismo Ou seja Toda Seu domínio Tinha Que a arte Filosofia Religião Escrito Seguir A Grécia Então ele Vai impor Na Judéia A adoração A Zeus O grande Deus do Olimpo Então ele Faz agora Uma aberração Levanta um altar No templo Que Deus Disse que moraria No templo De Jerusalém E sacrifica Uma porca Agora Impõe Que todos os Judeus Venere A Zeus E não mais O Deus Da memória Dos seus pais Então muitos Judeus Se corromperam Ou seja Aí vem Matatias O Macabeus Segundo a história Não aceita Dizia ele Esta prática Vai eliminar A nossa geração Foge para as montanhas Forma um exército E vence Antíoco Epifânio Depois dele Vem seus filhos Jônatas E também Vem outros Que Judas Macabeus Que resolve Também Além da Judeia Conquista A Galiléia Por volta De 67 Salvo engano Antes de Cristo Os romanos Por meio De Pompeu Subjuga O exército Ou seja E domina A Palestina Agora os romanos Vêm E vão politizar O que era Espiritual Agora os sacerdotes Vão ser colocados Por Roma Agora O contexto Político Na época Não estou falando De hoje Para não interpretar Mal Vai Predominar Pelo jogo De cintura De Roma Então agora O interesse Em Jerusalém Era Simplesmente Político É quando Por volta De 37 De 37 Antes de Cristo O congresso romano Nomei Herodes O grande Rei De toda a Judeia Então Herodes Vem Agora E vai interferir No projeto Para agradar Para agradar os judeus Ele vai construir O templo Em Jerusalém No glamour Maior Do que Salomão A beleza Saltava os olhos Constrói O porto De Cesareia Marítima Abrindo o comércio Marítimo Para Israel Constrói A fortaleza De Massada E se torna Um homem Respeitado E tremendo Agora vai dividir A área Intertraquia Judeia Galiléia Entureia Tlacanite E Abilene Então agora Os judeus Vão venerar O grande rei O grande Herode O templo Tinha glamour O templo Tinha fumaça O templo Tinha sacrifício O templo Tinha todo tipo De coisa boa Tinha oferta grande Mas não tinha mais Pregador Da palavra E quando a palavra Não está A geração Não vai ter o que dizer Se não tem palavra É só barulho É só jeitinho E não tem avivamento Tinha culto Mas ninguém Tinha coragem Mais de falar A verdade Anais e cafais Manipulava O comércio Conglomerados Culto todo sábado Começava frio Terminava pior E esta crise Trouxe Uma crise econômica Aí muitos sacerdotes Fariseus Saduceus Escribas Deixaram Deixaram Jerusalém Procurando Uma vida melhor E purificação Cerca de Vinte e quatro grupos Deixam Jerusalém E vão morar No deserto Da Judéia No Engued Para uma vida melhor Só que aí vão Muitos aproveitadores Enganadores Falso profetas Agora a corrupção Está lá Em Jerusalém E está no deserto Da Judéia E esta geração Não se preocupa Com as grandezas De Deus Aí Luca diz Que no meio Da corrupção O anjo Gabriel Tinha culto Tinha oferta Tinha tudo Mas os cultos Eram tão frios Que era normal O sacerdote Entrar para queimar Incenso E sair Aí diz Lucas Que um dia Zacarias Entra para queimar Incenso E quando entra O anjo Gabriel Desce Quando Gabriel Desce Diz Isabel Tua mulher Vai ter um filho E o nome dele É João Demorou um pouco mais O povo dizia Tem coisa diferente Lá dentro Ele está tendo visão Não pode Ninguém nunca demorou Assim Seis meses depois O anjo Gabriel Vai no povoado De Nazaré A minha geração Vai anunciar As grandezas Do meu Deus Aí Lucas 1 e 30 Ele diz Maria Não tenha medo Você foi agraciada No teu ventre Vai nascer Um menino E o nome dele É Jesus Ele será grande E será chamado Filho do Altíssimo E Deus Vai entregar a ele O trono Do seu pai Davi E o seu reino Não vai ter fim O seu reino Não vai ter fim Ninguém vai parar mais Trinta anos E passa O deserto Cheio de pregadores Atuais Coach Jogo de palavras Pedindo oferta Ao povo Aí aparece João Batista Sem terno Brilhoso Sem sapato Brilhante Vestido de pele De camelo Um cito Na cintura Comendo mel E gafanhoto No original Suficiente Só para sobreviver E ele No meio Dos artistas Das celebridades Vem a ele A palavra Do Senhor E a palavra Não é moderna É Era A palavra Não é para chamar Atenção Porque hoje A gente quer pregar Bonito Para garantir A agenda Não Não importa Ser a mesma Mensagem O que é importante É que tenha Graça E unção Ele vai pregar Uma mensagem De setecentos anos Que Isaia pregou De quatrocentos Que Malaquia pregou E começa a gritar Arrependam-se O reino O reino de Deus É chegado Arrependam-se O machado Já foi posto A raiz Desta geração O impacto É tão grande Que atrai As fronteiras Os moradores Das fronteiras Diz Elia Voltou E está pregando O fim do mundo Podem olhar Que todas as fronteiras Até os gentios Corria para a beira Do Jordão Fazia a caravana Com uma mensagem Simples Mas cheia De unção E ele vai Anunciar O antigo testamento É E a visão Do futuro Aí o povo Chegava e dizia O que é que a gente Faz? Arrependam-se E quem tem Duas carpas Dê uma A quem não tem A mensagem Simples É Chega No serviço Público Os cobradores De impostos Funcionários Da receita Humana Deixavam os cargos E iam para o Jordão Pregador E a gente Não cobre mais Do que está Estipulado Chega Nos soldados Serviço de segurança Os soldados Vão para o Jordão E dizem E nós Não use Corrupção Satisfaçam Com o vosso salário Aí a notícia Chega Nos escribas Nos fariseus Endurecidos Fechados Aí diz Mateus Na narrativa Do capítulo 3 Que eles vão Não para ser batizado Mas para curiar E ver Quando eles vão chegando João Batista Olha E vai dando indireta Raça de víbora Vocês Que era para inspirar O povo Se afastaram Do povo Quem ensinou Vocês A fugir Da ira que vem A notícia Chega em Jerusalém O impacto Desse pregador Chega Em Jerusalém Aí os de Jerusalém Manda a equipe Principal Levita E fariseus Para saber Quem é esse doido Quem é esse interiorano Que está pregando Essas coisas Aí João Capítulo 1 Versículo 19 Diz Que eles chegam No deserto E diz Os de Jerusalém Nos mandaram a você Para saber Quem é você Você é o Messias Sou não Você é Elias Também não Você é profeta Não Quem é você Uma voz Que vai anunciar A geração futura As grandezas Do meu Deus Ora Precisamos Que você seja Siser Precisamos Voltar Com resposta Convincente Se você Não é o Messias Se você Não é Elias Se você Não é profeta Por que você Está batizando João diz Eu sou fraquinho Eu batizo Com água Sou ninguém Não Mas já está Entre nós Um Que eu não sou Digo de lavar Suas sandálias E ele É maior Do que eu Ele vem E batizará Com o Espírito Santo E com foco Ele já está aqui Ele já vem Aí Mateus Capítulo 1 Verso 1 Diz Geração Ele começa De forma Geracional De Jesus Cristo Filho de Davi Filho de Abraão Aí ele vai mandar Indireta Para Herodes Rei da Galiléia E Herodes Diz É uma ameaça Vamos calar Esse pregador E prende No presídio Chamado Fortaleza Segurança máxima Pastor Neutinho Calar o pregador Do deserto Ninguém vai mais Falar Nas grandezas Aí Luca diz Geograficamente Fronteira Próxima Galiléia Com Judéia Tem uma cidade Chamada Naim Quando prende O pregador Do deserto Aí vai O enterro Saindo de Naim E um pregador Anônimo Vai entrando Ele dá ordem Que para o enterro E ressuscita o menino E devolve a mãe Aí Luca diz Que houve um alvoroço E o povo gritava Um grande profeta Apareceu E levantou-se entre nós E a notícia Entrou por toda a região E chega aos ouvidos Dos discípulos de João Apareceu um pregador Que prega A mesma mensagem Que João prega Só que mais poderoso Ele está curando Está devolvendo Vistos cegos Até os mortos Ele tem o poder De ressuscitar Aí os discípulos de João Vão a ele E dizem João Não A mensagem que tu pregou Cura Eles foram ver uma celebridade Não Foram ver um profeta Sim Eu digo mais que profeta Porque entre os nascidos A geração A geração do Pentecoste A geração da plenitude Porque se você analisar Fora Adão e Eva De Enos De Caim e Abel Todos os seres humanos Passaram pelo ventre Grande ou pequeno Passaram pelo ventre Olha de onde Jesus vai buscar Tanto Davi Como todos Do Velho Testamento Sarinha Não sentiram O que João Batista sentiu Quando Maria vai visitar Isabel O anjo diz Ela já está com seis meses De gravidez E quando ela vai Jesus começa a ser gerado Quando ela chega Na cidade de Aigued Na montanha da Judéia Ela grita de fora Xalou prima Até aqui Nem Davi A Bíblia diz Que Isabel Foi cheia do seu espírito E o menino Se agitou No ventre Desde Caim e Abel Até ali Adão perdeu a graça E ninguém jamais sentiu João Batista Foi o único Que se arrepiou Porque em Maria Estava a plenitude Da graça Então todo Velho Testamento Ninguém Recebeu Esse pouquinho Que João Recebeu E fez maior Do que todos Aí Jesus diz Daqui pra frente O menor Nesse reino Vai ser maior Do que João Olha pra quem está Ao teu lado Diga Olhe bem pra mim Você não está olhando Pra qualquer um Não Israel Israel rejeita E como nós Vamos entrar Se não tem compatibilidade Sanguína Com o projeto Original Aí Paulo Romanos 8 31 Diz Se Deus Deus é por nós Quem será Contra nós Aquele Que nem Mesmo A seu filho Poupou Por amor É nós Antes O entregou A morte Ou antes Ele ressuscitou Dentre os mortos Então agora O sangue De Jesus Vai nos purificar Como os ambugeiros Pra fazermos parte Da unidade De Abraão E fazer parte Da geração Pentecostal Que estava Pra surgir Agora Ele diz Que nós Fomos cortados Do natural Os ambugeiros E vamos ser Enxertados Na oliveira Verdadeira Pra fazer parte Da raiz E da seiva E continuar A oliveira Deixou de produzir E o enxerto Ele não é feito Pra produzir É pra reproduzir E multiplicar Eu trabalhei Com agricultura Então nenhum agricultor Pega uma semente Uma árvore Improdutiva E vai colocar No enxerto Na que produziu E parou de produzir Aí a natureza Diz Senhor O Senhor criou Todas as coisas Mas isso é loucura Aí Paulo 11 24 Aos humanos Diz Contra A própria Natureza Aí Deus Diz Vou acreditar Pegou a gente E enxertou Na oliveira Verdadeira Aí agora Jesus vai a cruz No alto da cruz Vence E diz Pai Está consumado As portas Do inferno Não vai mais Prevalecer Contra a geração Pentecostal Que está por vir Ressuscita Ressuscita Eu prometi Eu prometi a minha igreja Que o Senhor Ia devolver O que Adão Perdeu E em todo Velho Testamento Essa presença Ia e voltava Mas agora É para ficar Com ela Até o dia Do matrimônio Derrama o teu Espírito Pai A geração primitiva Estava amedrontada Trancafiada Aí Luca Diz em Atos Que Deus Disse agora O que está acontecendo Em Jerusalém A festa anual Do Pentecostal Aí de repente Desce do céu O barulho De um vento Impetuoso Invia a mente E enche O lugar Onde a geração Pentecostal Estava reunida E o lugar é tomado E todos E todos E todos São cheios São cheios Do Espírito Santo De Deus E falava Novas línguas Ou seja Cheio É plenitude Cheio É totalidade E todos São cheios Cadê a geração Pentecostal Cadê a geração Do arrebatamento Cadê a geração Olha para quem está Ao todo lado E entramos Fala com vida Entramos No antigo testamento O negro Não pregava No antigo testamento O decano O senhor Não estava Na África Mas a nova geração Pentecostal Não vai ter cor Não vai ter Crá Todos Vão contar As grandezas De Deus É por isso Que você está Vendo A Sara E a minha filha Um negro Contrador de cana Pobre Pobre De marré 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 Abadonado Que não valia nada Hoje Está pregando No centenário Das assembleias De Deus No Rio Grande do Sul Isso é poder Isso é grandeza Desse Deus A geração Primitiva Passou para a geração Seguinte A religião Quis parar Não conseguiram A justiça Quis parar Não conseguiu O Império Romano Quis parar Não conseguiu Governos Quis parar Não conseguiu Uma geração Vai passando Para a outra As grandezas De Deus Cem anos Atrás O Evangelho Chegou aqui Tentaram Tentaram Parar Mas não Conseguiram Uma geração Vai falando Das grandezas A outra geração A pandemia Vem E disseram Pastor Acabou Vocês Não vão Fazer Mais congressos Pensavam Ele Que a gente Depende De estrutura Material Enquanto Ele dizia Que não tinha Mais jeito Tinha Tinha Crente No banheiro Dando glória E falando De Cristo Tinha Crente Na faculdade Tinha Crente No trabalho Cheio Do Espírito Santo E uma Coisa Olha Nós Aqui E agora Não tem Mais como Impedir O novo Rei O seu Reino É para Sempre E nunca Mais Vai ser Dividido A pandemia Não conseguiu Nos parar O coliseu Humano Não conseguiu Parar Me perguntam A religião Ficou para trás O sinédrio Desapareceu O império romano Caiu O coliseu Está em ruína A pandemia Passou E a igreja De pé Falando das grandezas De Deus Já tem Muitos lugares Que tem Igreja Pentecostais Que já não pode Mais falar Línguas estranhas Já tem Lugar Que me Pedem Para não Falar De arrebatamento Nem de Poder De Deus Para não Assustar Os irmãos Mas Eu louvo A Deus Que assembleia De Deus No Rio Grande Do Sul Ainda Ouve-se Línguas estranhas Ainda tem Uma geração Que tem lenha Para queimar Ainda tem Uma geração Cheia de Deus Deixa eu ver O barulho Dessa geração Deixa eu ver A línguas estranhas Deixa eu ver Jesus batizar Batiza agora Jesus Renova agora Jesus Renova agora Cadê a geração Que tem lenha Para queimar Cadê a geração Que tem lenha Para queimar Cadê a geração Que não vai se dobrar Cadê a geração Escolhida Para falar Das grandezas Cadê a geração Pinto e Costal Então se vira Para esse crente Que está perto de você Se for íntimo Eu sou no destino Não sou emocional Me ajuda aqui Pastor Por favor Vira sim Para esse crente Que está do teu lado Se tem intimidade E se for do mesmo sexo Olha nos olhos dele Olha nos olhos dela E diga para ele Não estou nem aí Como chegasse Do centenário Quero saber Como você vai sair Diga Vou sair Pegando fogo Falando Das grandezas De Deus Diga Me faz um favor A partir do centenário Se tu encontrar alguém Que pensou Que eu ia desistir Dá um recado A ele Vai ter que me engolir Vai ter que me aguentar Que eu vou continuar Falando Da grandeza Cheio Apraça ele Apraça ele Que eu fui Se inscreva Para o segundo Para o segundo Viaja Vai ter que me engolir Agora geração que tem linha para queimar Agora somos a geração do centenário Os nossos filhos, os nato, o neto Vão ter que ouvir falar de nós A geração que não tem divisão A geração que não tem fim Porque o nosso reino é eterno Veja se você está perto de alguém afastado Veja se você está perto de alguém que não é crente Esta é a geração Do arrebatamento segundo alguns eruditos Enquanto vão contrariando o pentecoste Mais cheios a gente tem que ser Eles me dizem Bento Para de pregar a Bíblia Tu está estragando a nova geração Prega de pregar pentecoste Eu digo agora que eu prego Para de pular Para de correr no púlpito Eu digo agora que eu pulo Agora que eu corro Eu tenho motivos Eu também tenho Sacode quem está ao teu lado aí Agita aí A primeira alma Cadê você? Estamos esperando Sara vai continuar Mas agita esse pentecostal Que está do teu lado Diz ainda tenho lenha para queimar Diga para ele Agita ele Ainda tenho lenha para queimar Eu vou te incendiar Eu vou te incendiar Nesse centenário Cadê a alma? Está ouvindo? Está ouvindo a alma já que? Vai trazendo a alma Vai trazendo Isso é pentecoste Vai trazendo Vem, vem, vem Vem, vem